Salve rapaziada, tranquilidade com vocês aí mano Deu ruim lá o sorteio lá rapaziada, parece que não Não estudou, não sabe colocar um, não sabe fazer a sequência de número Aí não dá pra fazer o sorteio, né, mó bagunça, virou lá, fiz duas publicações e não deu certo Então foi o seguinte rapaziada Vou fazer a publicação lá Aí vocês comentam só o print, só o print, tira o print lá do canal e comenta Eu organizo com os números Eu respondo os comentários Organizando com os números, entendeu? Só tira o print lá Falou, boa sorte a todos O link da publicação do puxo do sorteio vai ter na descrição aí, ó É nóis